Olá Moluscos e Moluscas Sejam bem vindos a mais um dia aqui do canal Que eu ta falando Moluscat Vamos continuar de onde nós paramos no ultimo episódio De Hitsman Absolution Ai meu Deus eu estou mal Maravilhoso de espionagem Mano então vamos continuar aqui sim Eu estou sem minha toquinha porque hoje eu estou careca Nossa não mentira Então nós paramos aqui nossa Avenida Cannabis Nosso objetivo A gente ainda ta aqui em baixo né mano E a gente tem que nossa eu peguei O que é isso eu peguei uma garrafa Nossa eu girei Nossa o cara o cara ta nervosão Porque eu tenho uma garrafa Eu tenho uma garrafa Eu tenho que matar aqui ai Nossa o cara ali ta com bagulho na boca Eu tenho um garrote Não terem medo de usar o garrote Vem aca Fica olhando a cara de nossa senhora Morreu 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 Agora vem cá Vem cá senhor Senhor venha conhecer a ira Do garote Nossa porque ele ta com essa mascara amigo Ta doente? Ajuda o maluco que é doente é isso? Eita porra Não eu vou trocar minha roupa de padre Porque eu cansei de ser padre nessa vida Não vou esconder corpo nenhum Quis esconder corpo nenhum Tem que deixar ai Aqui ó Agora eu to bonitão Olha meu colorstein Nossa que musiquinha essa Tá Nossa primeiramente aqui ó Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Tchau Nossa mano O que eu dou com a cara na parede nesse jogo? Beleza Agora começa a espionagem de novo Nossa Agora eu posso mudar a câmera Nossa eu apertei ver pra mudar a câmera Minha câmera tava bizarra Tá Tum 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 Nossa ta saindo fumacinha Que isso? Eu escutei um grito Vocês escutaram um grito Que isso rapaz? Mãe do céu Que isso? Que isso? What the fuck? Nossa eu posso pegar aqui uma faca Meu Deus eu posso pegar uma faca Nossa vamos ver o que a gente pode fazer aqui A gente pode jogar A faca lá Joga lá em cima Uou O que foi isso? O que foi isso? Eu não sei Gente vem cá Oi Não viu Ele não viu nada Tipo ele viu um careca andando pra dentro Não viu porra nenhuma Amigo Vira a cara pra lá Nossa tu é muito feio hein tio Não não Vem cá Nossa quebrei Caraca o maluco voa mano Aqui é Kung Fu Fight Vem cá 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 Agora eu preciso pegar o corpo da ST merda Nossa hoje Hoje eu estou estratégico Meu Deus tá vindo a putinha dele ali Meu pai Meu pai Joga o corpo aqui Ai meu pai pega a faca Pega a faca Meu pai O cara tá aqui em cima Eu tenho que ir na manha Do aranha Meu Deus Estou passando com a faca Estou passando com a faca Nossa agora O cara me xingou tanto De tantas coisas Que é o idiota Panaca Lixo Que que o jogo fez isso Que isso? Essa gritaria moça Essa gritaria moça Meu Deus Meu Deus Meu Deus Então vamos ver que é onde a gente pode jogar as coisas A gente pode jogar nas carinhas né Mas a gente pode jogar nesse panaca aqui ó Vamos lá só esperar Tomar na cabeça Nossa ele caiu Ele caiu Tá Mano a gente precisa dar Tem que ser um jeito bem estrategicamente ninja Não tem uma garrafa Tinha uma garrafa por aqui Não tinha Eu quero beber Aqui uma garrafa mano Vamos poder pegar essa garrafa Nossa tem bebida aqui né De bebê mesmo Nossa tem uns caras ali Então Calma amigos Calma amigos Assim ó Não amigos Calma Pensando que pra lá tem uma garrafa nossa Ninguém viu nada Ai meu Deus Meu Deus Esses caras Nossa eu to trancado aqui com esses caras Tá ligado Hello 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 My friends My friends Tipo que 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 ta rolando Cara eles são tão idiota que eu posso me passar 3 de boa por eles Eles tão nem ai ta ligado Ai Dá licença Tududum Nossa Nossa Para de me atirar filhão O cara me atirou Na moral ele sabe que eu to aqui mas ele nem me viu Tududum Elimine invade Meu Deus Nossa Nossa tem eu to usando all star Mano eu to usando all star Eu sou rosqueiro Calma Cadê o cara Meu Deus Meu Deus agora momento de aflição Estou aflito Carararam Que isso Que isso Nossa dai 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 Uh Que isso o cara voando ali Erei Ai Com essa arma Caraca o cara ta voando ali Eu to tomando tiro Eu to fazendo nada Eu morri Uaaah ta va Cadê minhas balas porra Uh É tua mãe Cara não Não Eu pulei essa merda Não pode ser Cês viram Tipo eu to com uma metralhadora nas duas mãos Beleza Legal né Moluscat porra legal Ai tu vem E pega aqui E a minha Minha arma não tem nada de munição Não Vem cá Eu quero esse duelo aqui O duelo de var oeste Muito maroto Olá Ah Tararam 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 Aquela O velho ele se atira feito uma Uma moqueca né Olha aqui ó Tum 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 Na cara Nossa ele virou uma pereba no chão Nossa No crânio rapaz Girando o ar e deu um girando Ah Ah Eu sou muito foda cara E aí Nossa mano vocês viram o jeito que esse Não tô tomando a cara Não tá suja Tua cara tá suja é de sangue Não Oh 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 Mano tá com uma granada Filho da puta Cara ele me xingou de filho da puta umas 500 vezes agora mas tudo bem Mas não 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 vai fazer isso com a menina Cara minha cara de um barreco ali tipo What the fuck Tá ele levou a mina velho Nossa Toma na cabecinha Tá eu peguei a chave do carro dele Nossa eu tô roubando cara Que que é isso? É isqueiro Não é tipo palito de fósforo Diz que eu vou tacar fogo nele Nossa esse é muito macabro molusquete É isqueiro Pela boca Pela boca meu Tu já tá até morto velho podre Chechelento Mano agora a gente vai atrás a menininha matamos o velho chechelento Nossa cara é muito engraçado que ele pula de lado assim tipo Morre Toma um tiro lindo na cabeça velho Beleza vamos lá parece que a gente terminou aqui Nossa skip ao vamos continuar óbvio Posso mudar a arma? Não não posso mudar a arma Foda-se vamos continuar Tá continua Nossa o traderzinho Eu tô saindo da casa das irmãs Nossa mano a gente tá comprando Nossa o carinho dele é chique Olha lá mano Mas que bonito Valeu a pena ter rezado Nossa pegamos o carinho de Surge Dakota Agora pra que diabos de canto do mundo a gente vai Pra rescatar a menina que foi sequestrada por aquele moço lá muito esquisito Nossa altos efeitos tá ligado Uhhh Nossa minha cara de mauzão tá ligado De quem tá puto com a vida De quem não tomou todinho quando acordou Olha lá Lembrou da menina Uhhh Nossa agora eu tô pistola Lembrei da mulher pelada Ih rapaz Caraca eu tô muito pistola Esses olhinhos azuis Pistola com a vida Da menina morta Meu Deus Que eu assassinei Isso vai da merda cara Não posso me assidentar Nossa Eita nossa Tô ficando bem mano Mano Calma Vim fui para o Surge Dakota mesmo Como esperado Que O filho da puta dos pombo Cara esse cara tá sempre com os pombo pássaro Qual o problema desse cara meu O cara não olha a roupa do cara O cara tá sempre cagado Eu tô Não Vocês olharem bem O cara ele tá sempre com a roupa fucking cagada Será que caga? Nossa aquele gordão fedido Cara eu tô imaginando que a gente vai ter que matar Olha a barriga daquela merda ali Parece que tem um verme Que porra eles tão olhando Tô olhando pro cara Nossa É ele tá todo cagado mesmo cara É merda de pombo Ah que nojo magrão E quem é melhor fora do que eu Estou certo? Não Nossa eu acho que fodeu Olha o tamanho desse grão não Caraca olha o tamanho desse bicho meu O bicho deve ter uns 2 metros e meio Tá ligado Mano 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 que Nossa Nossa cara Vai matar o cara da pomba Caraca Caraca Nossa xingou o bem Ih as perninhas ali balançando que bonito Caraca Mano Tá ele tá pedindo pelo jeito que ele tá pedindo informações então Tipo que a Vitória que a primeira moça lá que a gente matou e a tipo como que a agência pediu pra gente matar a Vitória e o velho tipo sério? Nossa então é tipo esse cara ele tá implorando pela vida e tá dizendo que a agência vai atrás desse velho Claro eu sou um pedaço da agência e também não sou mas eu vou ir atrás desse cara Nossa então tipo ele tá usando esse magrãozinho dos pomo Mano esse magrão anda cagado olha ele anda com as pernas abertas Caraca eu tô vendo que eu vou me fuder demais essa vida Caraca esse magrão tá muito fudido cara Ele tem uma surpresa pra todo mundo Uuuuuh Tá estamos viajando em linda cota Nossa Esse lugar nos Estados Unidos é muito feio cara Porque tipo é deserto É só estação de petróleo É um lugar deserto e morto sabe Um bagulho muito cowboy Uma cobra Não sei nem com a portadinha da cobra Porra Tá agora estou subindo Nossa parei o carro Pra que? Dá aquela mijada Tá parou um carro por que? Nossa parei o carro Agora vou dar aquele mijão né A mijadinha aquela Uuuuuh Bem vindo a esperança What the fuck Nossa que solzinho lindo Uma cidade Nossa parecia que eu caí de AB de Life is Strange por um momento Nossa que momento glorioso bonitinho Tcham Great Balls in Fire Grandes bolas em fogo What the hell man? Como assim? Bem vindo a esperança A esperança é uma coisa que eu não tenho nesse jogo Mas a gente vai Vai acredita Beleza Chegamos Nossa que ta podre mano Que por esta meu amigo Nossa cheguei aqui Olá Nossa cheguei já pistola já Puto com a vida E aí galera Eu quero tirar A melhor coisa que tu faz quando chega Sai atirando Caralho O bagão tá no fundo da barra Não Ô guris ela, tô mentindo Sai, sai Olha a porta Não porque eu peguei Para de me atirar Para de me atirar Regra número 1 da vida Nunca mostre arma em um bar do interior dos Estados Unidos Que aqui só tem os Radical mano E os Radical são Radicalenses calenses é oi oi gente aquele que é que foi que foi que foi que foi que foi oi gente a gente sair da e aí galera beleza beleza vou pegar uma garrafa aqui que eu tenho que beber ou a para mano tá desculpa não tô fazendo nada só quero passar ou tá aí tio beleza porra tio como eu não posso passar tem um cartão aí porra tio eu só quero passar porra peguei uma boneca aqui ó porra peguei uma estátua mano que eu vou fazer com essa estátua mas será que deve causar uma treta aqui no salãozinho do lado mano isso é muito legal nesse jogo olha só tem um policial mijando olá olá policial vem cá morreu 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 não quero nem saber se é policial para saber que eu to aqui de corpo contigo agora sou polícia aí ó só xerife magrão aí ó agora eu sou os polícia sou os homens virei os homens deixa eu ver se eu tô bonito nossa mano o que fizeram com esse espelho esses desenhos pintados eu amo bering virgulho não tem nada de entender cacete nenhum que tá vamos dizer eu porra é cara tem até medo de ver o que dizem essas coisas nesse jogo ó vou puxar isso aqui bom desliguei a luz ó os caras e vai tentar com o louco começou um soco nossa só deu um na cara nossa cara tem cimento eita porra vai com nossa o cara é o nosso chuck norris caraca quem você chama de caraca isso começou as brigas olá eita porra putaria nossa me deu uma boca não tô mais tomada não quer que eu tomei magrão sou policial de rua de quebrei magrão é isso aí é isso aí o que é que é o filho da puta tira a mão de mim toma que é que é tua meu irmão que é tua não sai daquê ô merda toma na boca eita porra eita porra eita porra eita porra toma na boca eita porra saia eita porra da puta aí essas lutinha escorrego eita porra quem que é matoqueiro como é que é tua magrão como é que é tua magrão como é que é tua magrão vai sair daqui magrão toma na boca e eu tô muito preocupado com a bateria da câmera tá acabando mas tudo bem eu tô na luta sai daqui ó pô eu tô muito pareco aqui magrão sai daqui magrão toma no chão sai daqui tia meta porra 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 sai que é muito óbvio é isso aí meu deixa eu passar aqui deixa eu passar só que é isso tio eu vou te dar uma magrão que é isso aí eu vou te dar uma magrão que é isso ai porra eita porra eita porra eita porra que é isso eu vou te dar uma magrão que é isso vai te dar uma magrão que é isso vai puxar um que a polícia só copo do mal mesmo que isso vai ver o filho os caras tem bater em mim que eu só apareço aqui vai puxar uma magrão se encostar em mim vai pra lá isso ai mostra o cara batendo ali nossa que isso os caras viram pra ele solta sua polícia gente de mulher que isso magrão vai puxar um coxão porra tá agora temos um alvo aquele cara lá que nossa mano putaria no bar porra vem toma na boca ou velho vai me enxarar pra tua mãe sai daqui meu vai brigar vocês vai 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 toma merda como é que é tua vai querer também toma vai dar dele na boca meu quero nem ser a merda porra é isso ai isso ai que quer brigar quer brigar quer brigar quer brigar tem o vamo então merda que que é não tira uma cara que a gente quer também cadê fala ai fala ai fala ai ô bartender vai querer tretar também vai querer tretar a gente não treta nossa oi não vou te machucar lenny eu quero lenny meu deus nossa deu um tapa na cabeça nossa botando respeito meu deus não tá tudo bem sim só tô entrando na porradaria aqui com a gurizada mesmo quer não tô entendendo mano meu deus que que houve nossa primeira fase completa já nossa mano então pessoal vamos ficando por aqui o vídeo de hoje foi curtinho mesmo porque mano eu quero quero fazer um vídeo longo pra próxima semana de ritmo e mano a gente deu porque é uma putaria a putaria no bar então deixa o seu like aí espero que vocês tenham gostado desse episódio de ritmo e absolution a próxima nosquete valeu e falou e aí no e e no e